Ninguém divide ilusão, não vem me convencer Que o melhor pra minha vida é ficar com você Promessas e palavras não me enganam mais O que passou, passou o tempo, nunca volta atrás Não vou fechar meus olhos e simplesmente não ver Nem vou dar minha cara pra ninguém bater Acreditar em você é o tempo perdido Não me procure mais pra você, eu não existo Jamais vou entregar meu coração em suas mãos Se nem alimentar o seu jogo de ilusão Amor só vale a pena Quando o sentimento não engana o coração Não ouvi falar de amor, para de promessa Seu jogo de ilusão já não me interessa Me prometeu amor, só que nunca cumpriu Foi só deixar os olhos que você sumiu Não vem falar de amor, para de promessa Seu jogo de ilusão já não me interessa Me prometeu amor, só que nunca cumpriu Foi só deixar os olhos que você sumiu Ninguém divide ilusão, não vem me convencer Que o melhor pra minha vida é ficar com você Promessas e palavras não me enganam mais O que passou, passou o tempo, nunca volta atrás Não vou fechar meus olhos se simplesmente não vê E vou dar minha cara pra ninguém bater Acreditar em você é o tempo perdido Não me procure mais pra você, eu não existo Jamais vou entregar meu coração em suas mãos Se nem alimentar o seu jogo de ilusão Amor só vale a pena Quando o sentimento não engana o coração Não vem falar de amor, para de promessa Seu jogo de ilusão já não me interessa Me prometeu amor, só que nunca cumpriu Foi só deixar os olhos que você sumiu Não vem falar de amor, para de promessa Seu jogo de ilusão já não me interessa Me prometeu amor, só que nunca cumpriu Foi só deixar os olhos que você sumiu Não vem falar de amor, para de promessa Seu jogo de ilusão já não me interessa Me prometeu amor, só que nunca cumpriu Foi só deixar os olhos que você sumiu Não vem falar de amor, para de promessa Seu jogo de ilusão já não me interessa Me prometeu amor, só que nunca cumpriu Foi só deixar os olhos que você sumiu Os moreninhos do forró Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas a sua insegurança tá criando Entra a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas a sua insegurança Mas a sua insegurança tá criando Entra a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 Bebora balançar Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado, meio fio Tá osso, sem você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É tarde, noite e dia É muita covardia Eu te ligar, você na tendência Tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Inheco, 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 inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco Repara balançar Repara balançar Não tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado, meio fio Tá osso, sem você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É tarde, noite e dia É muita covardia Eu te ligar, você na tendência Tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Inheco, inheco Nosso, inheco, inheco Nosso, inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco Nosso, inheco, inheco Nosso, inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco Deixe o pau dourar Os moreninhos se vão Hoje é dia de festa, é final de semana Tá todo mundo lindo, todo mundo tá bacana Nós tamo na zoeira, nós tamo o que vier Tá todo mundo todo aqui, tá cheio de filé Hoje é dia de festa, é final de semana Tá todo mundo lindo, todo mundo tá bacana Nós tamo na zoeira, nós tamo o que vier Tá todo mundo todo aqui, tá cheio de filé Chega chegando, chamando atenção Tá de bota, de figela, de chapéu e de cordão Chega chegando, esse é o cara Todo mundo tá sabendo que ele é o irmão da Samar Chega chegando, chamando atenção Tá de bota, de figela, de chapéu e de cordão Chega chegando, esse é o cara Todo mundo tá sabendo que ele é o irmão da Samar Hoje é dia de festa, é final de semana Tá todo mundo lindo, todo mundo tá bacana Nós tamo na zoeira, nós tamo queria Tá todo mundo todo aqui, tá cheio de filé Hoje é dia de festa, é final de semana Tá todo mundo lindo, todo mundo tá bacana Nós tamo na zoeira, nós tamo queria Tá todo mundo todo aqui, tá cheio de filé Chega chegando, chamando atenção Tá de bota, de fivela, de chapéu e de cordão Chega chegando, esse é o cara Todo mundo tá sabendo que ele é o irmão da Samara Chega chegando, chamando atenção Tá de bota, de fivela, de chapéu e de cordão Chega chegando, esse é o cara Todo mundo tá sabendo que ele é o irmão da Samara Deixa o pau dourar Os moreninhos do forró Diretamente ao seu coração E olha nós aí Coração esmagado, sofrendo outra vez E cada um pro lado agora somos seis E quase se render e não me deixe amor E fazia desconto que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos É todo casal que se ama Amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Retome forró Diretamente ao seu coração E olha nós aí Coração esmagado, sofrendo outra vez E cada um pro lado agora somos seis E quase se render e não me deixe amor E fazia desconto que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos É todo casal que se ama Amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Eita forrazão, chuva Os moreninhos no forró Valeu! Vem assim Então de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha Muitos sonhos prometidos Para eles proibir De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito E tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não me ouvir Mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse morrendo Tá morrendo De saudade, amor Chama na boca É um forró Valeu! Tão de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha Muitos sonhos prometidos Vários deles proibir De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito E tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia Mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse morrendo Tá morrendo De saudade, amor Ei, paixão, silva E tome forró Os moreninhos do forró E bora balançar Bora balançar Você vai estar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou Te olhando E te desejando E você só fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem dançou Quando a gente fez amor Já tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E nos apaga a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E vai se balançar Vai se balançar Vem assim Você vai estar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou Te olhando E te desejando E você só fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem dançou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapo da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu whatsapp Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sapo da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Diretamente ao seu coração Bora, Nilce, tá bom? Quando estou em silêncio Ainda retorno Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acaba sofrendo Não quero chorar Não vou evitar E esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez Do meu coração Mas nada se compara a ti Não nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Não nada é comparado a ti Se no dia voltar a volta Não será ninguém igual a ti Os moreminhos do forró E tombe forró Inevitável Inevitável Não é por acaso E quando acordo Não nada é comparado a ti Não nada é comparado a ti Não nada é comparado a ti E tombe forró E tombe forró Tiva Tiva E esse é o mais novo sucesso Agora é o mais novo sucesso Agora você vai chorar Venha assim Ninguém divide ilusão Não vem me convencer Que melhor pra minha vida É ficar com você Promessas e palavras Não me enganam mais O que passou Passou o tempo Nunca volta atrás Não vou fechar meus olhos Se simplesmente não ver Envolta a minha cara Pra ninguém bater Acreditar em você Tempo perdido Não me procure mais Pra você Eu não resisto Jamais vou entregar Meu coração em suas mãos Se nem alimentar O seu jogo de ilusão Amor só vale a pena Quando o sentimento Não engana o coração Não vem falar de amor Para de promessas Seu jogo de ilusão Já não me interessa Me prometeu amor Só que nunca cumpriu Foi só ver se a ilusão Antes que você sumiu Não vem falar de amor Para de promessas Seu jogo de ilusão Já não me interessa Me prometeu amor Só que nunca cumpriu Foi só ver se a ilusão Que você sumiu Ninguém divide ilusão Não vem me convencer Que o melhor pra minha vida É ficar com você Promessas e palavras Não me enganam mais O que passou Passou o tempo Nunca volta atrás Não vou fechar meus olhos Se simplesmente não ver Nem vou dar minha cara Pra ninguém bater Acreditar em você É o tempo perdido Não me procure mais Pra você Eu não resisto Jamais vou entregar Meu coração Em suas mãos Se nem alimentar O seu jogo de ilusão Amor só vale a pena Quando o sentimento Não engano o coração Não vem falar de amor Para de promessas Seu jogo de ilusão Já não me interessa Me prometeu amor Só que nunca cumpriu Foi só ver se a ilusão Que você sumiu Não vem falar de amor Para de promessas Seu jogo de ilusão Já não me interessa Me prometeu amor Só que nunca cumpriu Foi só ver se a ilusão Que você sumiu Não vem falar de amor Para de promessas Seu jogo de ilusão Já não me interessa Me prometeu amor Só que nunca cumpriu Foi só ver se a ilusão Que você sumiu Não vem falar de amor Para de promessas Seu jogo de ilusão Já não me interessa Me prometeu amor Só que nunca cumpriu Foi só ver se a ilusão Que você sumiu Os moreninhos do forró E ela não reclama Quando eu chego tarde Me abraça e diz que está Morrendo de saudade Que estava me esperando E arrumou a cama De um jeito diferente Mas ela me ama Morre de ciúme Mas guarda pra ela Tá sempre sorridente Ela tá sempre bela Sabe exatamente Tudo que eu gosto Não tem meu telefone Mas sabe que eu volto E ela sabe o poder Que ela tem nas mãos Bagunça minha mente Vira confusão E com ela eu faço amor Até no chão Amante fiel Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai me dar do desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Adora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso Relacionamento aberto Nem precisa me chamar Ah, 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 ah E a dor está sempre por perto Ela sabe o poder Que ela tem nas mãos Bagunça minha mente E vira confusão E com ela eu faço amor Até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai me dar do desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso Relacionamento aberto Nem precisa me chamar Ah, 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 ah E a dor está sempre por perto Os moreninhos do forró E aí, ah, 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 Dança sem parar, com uma pura bagaceira Você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Vem no compasso dessa dança, você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Vem no compasso dessa dança, você não pode parar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Vem no compasso dessa dança, você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Vem no compasso dessa dança, vem dançar Emoção, os moreninhos é porradão Tem alegria, você vai dançar Mexe menina, dança sem parar Com uma pura bagaceira, você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Vem no copasso dessa dança, você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Vem no copasso dessa dança, você não pode parar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Vem no copasso dessa dança, você vai dançar Ziriguido pra lá, ziriguido pra cá Pelo compasso dessa dança Vem dançar! Idone, Farrar O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desbilhando Você não dá as caras Você do pós e eu pedi a play Eu te respeito mais já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Do meu escuro o que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Se a norinha não quer ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desbilhando Você não dá as caras Você deu pós e eu pedi a play Eu te respeito mais já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Do meu escuro o que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe O que é que eu digo pro meu pai Se a norinha não quer ser norinha mais E vamos, gato! Os moreninhos do forró Vai achando o que é fácil Com viver com a dor Se esquecer um grande amor Vai achando de dor Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando o que é fácil Conforme o que é fácil Com viver com a dor Com viver com a dor Se esquecer um grande amor Vai achando de dor Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falar que eu odeio, tirando sua roupa Mais de quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo, por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falar que eu odeio, tirando sua roupa Mais de quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo, por segundo Por segundo Os moreninhos do forró Se eu te currar lá no meu calfoco, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E foi o dono neto, também não há regra Olha, vambora, 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 vambora Bora se esfregar Olha, vambora, 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 vambora Bora se acabar, vambora, vambora, vambora Se acabar, neném Só no ralo e rola Só no yeah Vou deixar minha marca Uh, no seu coração E quando se lembrar Vai me procurar Eu vou caprichar, nego Olha o que diz Diga o que senti Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te currar lá no meu calfoco, você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E foi o dono neto, também não há regra Olha, vambora, 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 vambora Bora se esfregar Olha, vambora, 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 vambora Bora se acabar Olha, vambora, vambora, vambora Se acabar, neném Só no ralo e rola Só no yeah Diretamente ao seu coração Morelinha, seu favor Você tá achando que vai Não vai esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Os morelinhos do forró Diretamente ao seu coração Você tá achando que vai Não vai esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus